Oi turma, sou Sabrina Gerra, herborista da Sabor de Fazenda e tô aqui pra contar que ontem, dia 2 de maio, começou a Semana Internacional de Incentivo à Compostagem. E claro, nós da Sabor de Fazenda que amamos esse tema, vamos participar mostrando alguns vídeos do dia a dia, o que a gente pode fazer pra transformar os resíduos da nossa cozinha num belíssimo adubo pra alimentar a nossa horta. Então, hoje, segundo ano, 3 de maio, eu começo tirando o adubo líquido da composteira, dessa maravilha, olha só. Aqui, eu tô tirando o ouro negro, gente, isso aqui é um adubo excelente pra nossa horta e pras nossas plantas de uma forma geral. Então, eu vou tirar todo o conteúdo que tá aqui na terceira caixa, armazeno aqui na minha garrafinha, só cuidado pra não achar que é Coca-Cola, porque não é, isso é adubo líquido. E aí, eu vou fazer o quê? O que eu faço no dia a dia? Então, eu pego o meu baldinho de resíduos, abro um pequeno espacinho aqui, olha. E coloco os restos. Então, ó, casca de mandioca, o talo do espinafre e tal, e completo. Um pouquinho da casquinha do rabanete, que às vezes ela fica muito forte. E aí, eu nunca posso deixar ele exposto. O que eu vou fazer? Vou completar com a maravilhosa serragem. Então, olha só. Se eu, pra cada parte de adubo, desculpa, de resíduo fresco que eu coloco, eu coloco duas partes de serragem. Opa, com licença. Fecho. E é isso. Esse é o dia a dia da composteira. Então, quero convidar todos vocês a fazerem a mesma coisa em casa. Bora compostar?